Música 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 Que é isso? Sim, sim Parece até maluquice De loucura, é doideira esse cara Todo empenado, boné para o lado Com a lupa no rosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Sai do Japão, Coreia, todo Paraguai Mas a galera tá no clima, não quer nem saber E nesse mal eu sei que todo mundo vai Os Minofai Oh, de novo, sinuí, sinuí Oh, de novo, sinuí, sinuí Os Minofai Oh, de novo, sinuí, sinuí É daquele balanço Daquele balanço E roupa, e roupa, e roupa Oh, de novo, de novo, de novo Os Minofai Oh, de novo, sinuí, sinuí Oh, de novo, sinuí Eu nem dinossino Ele invade toda a cidade A galera canta e vibra com vontade E voluntariamente o globo se balança E nem se der Todo mundo quer na dança O seu jeito de dançar conseguiu a palavra Todo mundo sabe que ele é o cara Sua missão é conquistar você Preste atenção no que esse cara vai dizer Os Minofai Oh, de novo, sinuí Se não, se não, se não, se não Sim, sim Parece até maluquice, loucura doideira Vem desse balançar É todo empenado, vou pé para o lado Quando o pano ouço, achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Mas a galera tá no clima e não quer nem saber E nesse balançar que todo mundo vai Me não vai Vou de novo, se eu me ensinou Vou, se eu me ensinou Se eu me ensinou E no fai, vou, de novo, se eu me ensinou Se eu me ensinou Ou, se eu me ensinou E no fai, vou, de novo, se eu me ensinou Vou, se eu me ensinou E no fai, vou, de novo, se eu me ensinou Pois Ele não vai Ele vai de toda cidade E a galera tem que vibra com vontade E voluntariamente o povo se balança E que que se dá, todo mundo quer na dança O seu jeito de dançar conseguiu a palavra Todo mundo sabe que ele é o cara Sua missão é conquistar você Presta em atenção do que esse cara vai dizer Me não vai, vou de novo se me ensina o meu E aí, quando a carreta passa todo mundo vai Vai, vai, chama, chama E aí, quando a carreta passa todo mundo vai E aí, você aí, se sacode aí Não fique parada, chega pro meu lado e vem curtir E aí, você aí, se sacode aí Não fique parada, chega pro meu lado e vem curtir E essa aqui lasqueira no caminho da feira Deixa de mexer e vai Vai, 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 vai Sou mundo dele, tá? Mundo já sai mais Vem pra goteira e onde que? Pra nóis eu vou atrás Se brinca de urso, vem do dia eu vou trazendo paz Quando a carreta passa todo mundo vai Daquele jeito, daquele jeito Olha quando a carreta passa todo mundo vai Se você for, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, se você for eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Chama aí! Mata a mão, hein, do Camara! Escomido, prepara, prepara, prepara!